Fala galera que assiste o meu canal, como é que vocês estão, gente, vocês estão bem Pra quem não me conhece, eu sou o Douglas Mauro e hoje eu vim trazer um vídeo, meu Deus do céu Um vídeo sensacional pra vocês, do jeito que vocês tanto gostam, pessoal, mano Tô aqui falando assim porque, pessoal, tô gravando esse vídeo bem mais cedo do que eu vou gravar essa brincadeira Mano, no vídeo de hoje eu vou fazer uma brincadeira com a minha namorada, daquelas que vocês tanto me pedem Então, hoje, olha o que eu vou fazer, pessoal Hoje eu vou fingir que eu tô falando com outra mulher, mano, tipo, de uma forma muito carinhosa com outra mulher no telefone Como se eu estivesse traindo a minha namorada, já, tipo, não traindo, como se eu estivesse uma amante, literalmente, entendeu? Então, pessoal, eu vou falar vários apelidos carinhosos e tudo mais Como se, mano, eu tivesse uma intimidade muito grande com essa pessoa que eu vou estar falando por telefone E vocês vão ver como que vai ser esse vídeo, pessoal, mano Vai ser sensacional, tenho certeza absoluta, estou com muito medo da reação dela Mas é isso aí, mano Então, ó, se você que tá mexendo por novo no canal, aproveita, vai se inscrevendo aí pra tá fazendo parte da nossa família Deixa o like no vídeo e deixa o comentário E antes de começar esse vídeo, eu quero estar aí falando, mano, que quem é meu inscrito, quem quiser tá ganhando de graça, mano Um tesão de vaca, mano Que eu acho que todo mundo já conhece aquele remédio que deixa as mulheres, mano, muito pra frente, tá ligado? Com muita vontade de fazer várias coisas E, véi, totalmente de graça, é só clicar aqui no primeiro link da descrição Você clica lá e você só vai pagar o frete e ele vai chegar aí na sua casa, assim como chegou o meu, mano Eu tenho vários aqui que eu sempre peço e eu só pago o frete e chega na minha casa Então, pra quem é meu inscrito, eu consegui isso pra vocês, pessoal Então, é totalmente de graça, primeiro link da descrição, você pega o seu de graça Você vai pagar o frete, é baratinho, muito baratinho o frete E ele chega rapidinho na sua casa Então, mano, sem mais enrolação, bora começar o vídeo que vai dar trabalho esse vídeo, meu Deus Eu vou colocar duas câmeras e vocês vão ver, vai ser muito top Galera, ó, é o seguinte, então agora eu vou lá no outro quarto E vou fingir a ligação, tá ligado? E vou vir aqui, eu vou sair do quarto e vou falar pra Júlia Como a gente combinou que eu vou, tipo, falar no telefone e tudo mais E que eu não vou ficar no quarto, eu vou vir pra cá e vou começar a falar várias coisinhas carinhosas E, mano, vamos ver como é que vai ser, véi Meu Deus, tô com medo, nunca fiz nada do tipo Vou lá, vou lá Ai, meu amorzinho Ai, fazendo o que aí? Vem fofoca Nossa, é sua profissão preferida, né? Vem fofoca, né? É da fazenda Você adora, né? Uma fofoquinha, né? Vê se pode Como que pode isso, né? Eu tô aqui vendo da fazenda E o que você anda vendo? A gente chamou a Miralas de Vaca Você tá brincando? Você acredita, amor? Não acredito, não Não acredito, minha Nossa, amor, calma aí, tá bem quieto de ligação Alô? Oi, tudo bem? Não, posso falar sim Sim, posso falar Tô fechando daqui Calma aí, peraí um minuto É que eu tô fechando lá o negócio pra ir no evento Sim, não, posso falar agora Espera só um minutinho É, normalmente eu tinha que eu vou aqui pro outro quarto Vou falar ali Tá bom Calma aí, rapidinho Oi, isso É isso aí, meu docinho de coco Agora eu já vim aqui pro outro quarto A gente pode conversar É, então Meu, eu não sei como a gente pode se ver Entendeu? Pessoal, tô falando qualquer coisa Tá bom, vem tudo É, minha Ah, você é a minha Coca-Cola no deserto, né? Depois que eu te encontrei Você sabe que eu tava até aqui Pensei em fazer uma música pra você É, tô com o teu log Pensei em... Eu não sei Você gosta de que música, bebê? Que tipo de música que você gosta? Não, mas que palhaçada é essa? Peraí Que palhaçada é essa? Quem é que você tá falando? Com quem você tá falando, garoto? Como assim? Com quem que você tá falando? Dá licença Com quem que você tá falando? Dá licença Me ama de coco Só um segundo Aconte de coco Você tá ficando louco Tá difícil Calma aí Quem quer me dar? Me dá o telefone Calma aí, Júlia, espera Eu preciso só falar a mesma coisa Me dá o telefone Shhh Eu ainda não contei pra ela Mas eu vou contar Você vai me contar o que, garoto? Eu vou contar pra ela Eu já vou contar pra ela agora Eu vou contar agora pra ela Me dá o telefone Eu vou contar aqui depois O que que é? Desculpa Eu sei que eu menti pra você Que eu falei que eu ia contar Mas eu ainda não contei Para Júlia, calma Me dá o telefone Eu tô falando Eu tô falando Com minha água de coco no deserto Para, calma aí Tá, ó Vou fazer o seguinte Eu já te brilho Eu vou quebrar esse violão interino Eu vou quebrar esse violão interino Para Para disso Eu vou quebrar esse violão interino Calma Eu posso subir Calma Eu tô passando mal Eu tô passando mal Digo que era do telefone A minha água de coco no deserto Minha Coca-Cola gelada no deserto Minha água de coco no deserto O meu bem-quireiro Que água de coco Que bem-quireiro que é Fala Tá Tá tirando a onda com a minha cara Menino Moleque De cabelo Você tá tirando a onda com a minha cara Eu tenho outra, Júlia Você tem outra? Faz pouco tempo Mas a gente começou a conversar e Eu tô apaixonado, Júlia E eu posso falar pra você Tô mais apaixonado do que eu já tive por você Desde o começo do namoro Agora eu vou quebrar esse violão Tu tá fazendo a música pra ela Como que eu vou terminar a música pra ela? Me encosta nele Eu não tô brincando Eu não tô brincando Então você vai ficar com ela Você vai ficar com ela Isso é uma girafa Você vai ficar com ela Para de estar com ela A girafa dói Você vai ficar com ela Você é ridículo Eu vou embora agora Você tá achando que eu sou idiota tua? Você tá achando que eu sou idiota sua? Júlia, calma aí Vai, vai pensando Júlia Você tá com o outro? Calma Amanhã Boa sorte Deixa eu falar pra você Eu não coloquei chico em ninguém Bem feito É que a paixão me pegou Eu acho é pouco Eu acho é pouco Eu não quero mais falar com você, menino Você já não falou que você já tá com o outro? Segue o teu rumo Vem aqui Vem aqui Vem aqui que eu quero falar uma coisa Para que você fale de terminar direito Não, não quero aqui Eu não quero vir Porque dá licença Para tu afirmar as minhas coisas Você claramente não tá arrumando Você claramente tá acordando Júlia, olha aqui Eu não quero falar com você Sai da minha frente Você me troia Olha aí Espera aqui Sarrinho, eu ainda não tenho Nossa Amor Tem uma transmissão Tem que não me chame de amor, cara Meu nome é Júlia Olimpia O seu nome é amor E o dela é água de coco Eu tenho as diferenças Tem pedra de água de coco do cara Você sabe por que eu mostro de água de coco? Quando eu vi Eu me identifiquei com o nome de coco Só licença, só licença Você não vai colocar aqui não Você viu o que você fez? Caralho Vai embora Nossa Nossa amor Eu vou contar para a minha de coco Ela não vai cortar Porque eu tenho a minha filha De uma mãe Amor Amor Sai, eu não quero mais falar com você Cara, eu tô segurando Pra não chorar Eu não vou chorar Porque você não merece uma olhada Minha amiga Eu sou idiota Calma Calma É água de coco 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 Eu não fiquei enrolando água de coco E água de coco fala desde quando? Ai, água de coco tá gelada A água de coco fala desde quando? É brincadeira Eu não tô rindo Eu não tô rindo É água de coco É água de coco É água de coco Tudo pra ela Então ó, se vocês gostaram do vídeo Se inscrevam aí no canal Deixem o like Que é muito importante Pra eu saber né Que vocês estão gostando E se tiver muito like Eu vou trazer mais um vídeo assim Que vocês gostam muito E Primeiro link da descrição Você consegue pegar o seu tesão de vaca É gratuito Pra quem foi o meu inscrito Mano Gratuitamente Você só vai pagar o frete Pra chegar na sua casa E chegar rapidinho É de total confiança Eu tenho aqui o meu ó Que chegou agora a pouco E eu tenho várias Pessoal Sempre peço Todo tempo eu tô pedindo novos Que é de graça Eu clico aqui No meu link E eu consegui isso pra vocês Então É isso aí pessoal Aqui embaixo também Vou deixar meu Instagram Arroba Douglas Me segue lá no Insta Lá no Insta Eu também faço vários sorteios Top pra vocês É isso aí Tamo juntão Até o próximo vídeo Falou